A polícia de São Paulo deteve um homem suspeito de matar uma criança de apenas seis anos em uma residência na rua Nelly Pelegrino, no bairro Nova Gerte, em São Caetano. A madrasta, que estava em casa no momento do crime, também foi asfixiada, mas resistiu e passa bem. A menina de apenas seis anos morreu por asfixia depois de ser sufocada com um pano cheio de tiner, uma espécie de solvente. Ainda na madrugada, vizinhos começaram a sentir um forte cheiro do solvente e acionaram o corpo de bombeiros. No local, são quatro residências, sendo que três eram habitadas. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram a criança morta e a madrasta passando mal. A mulher foi levada à UPA de São Caetano e permanece hospitalizada. Segundo a PM, o pai da criança trabalhava como motorista de aplicativo e, quando chegou em casa, viu a mulher e a filha caídas. Ele chegou antes dos bombeiros, também acionados pelos vizinhos. Segundo a PM, ele tentou fazer massagem cardíaca na criança, mas não teve êxito. Ele foi levado à delegacia-sede na Avenida Goiás, em São Caetano, para prestar esclarecimento. A residência está sendo preservada para o trabalho da perícia. Repórter Leandro Amaral.